Gente do céu que coisa feia, olha só, fogo no galpão aqui ó, KM 94 em Pissarras Pegou fogo no galpão inteiro Passou essas carretas aí ó, vai pegar fogo tudo gente Ali ó, os caminhão Tristeza, meu Deus, olha só Deus protege esse cumprimento Ninguém tá aí ó, vai pegar fogo em caminhão, em carro Olha os galpões do leixo aí, tudo pegando fogo ó, e o caramba Olha a judiação cara, completamente pegando fogo Barbaridade cara, tá tudo por fogo por dentro Tchau Tchau Tchau